Salve, salve galera! Tudo certo aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal PlayAndroid. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os recursos adicionais, ou seja, as moto-ações da linha de celulares da Motorola, da linha moto. É! Hello Moto! Hello Moto! Mas, antes de começar aqui, gostaria de mandar um abraço para Ana Clara, lá de Ribeirão, Claro, Paraná. Quase rimou, né? Clara, Claro, Claro, Clara. Quase. Então, começando aqui, caso você comprou aí um celular da Motorola e quer ativar essas funções, se liga nesse vídeo então, firmeza? Olha só, vem comigo, você vai ter que entrar lá no aplicativo Moto do seu celular Motorola aí. Entrou lá, olha só, essa é a tela principal aqui do aplicativo. E eu vou mostrar pra vocês os recursos que eu mais utilizo aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo, ficaria chato. Então, vou mostrar os recursos que eu mais utilizo. Bom, vamos lá então, né? Olha só, vem aqui em Facilite Sua Vida e vamos aqui em Moto Ações. Entrando aqui, você vai ter vários recursos aqui listados, como vocês podem observar aqui. Eu vou mostrar um pra vocês aqui que eu utilizo bastante, brother, bastante mesmo. Que é a lanterna rápida, brother, que é essa opção aqui, ó. Ative e desative a lanterna agitando o telefone duas vezes. Isso mesmo, você faz apenas isso com o celular, olha só, desliga no movimento. E a câmera, a câmera, a lanterna do celular é ativada. Faz de novo, ela é desligada. Que louco, né? Muito louco. E tem outra que eu gosto também, que é a câmera instantânea. É, isso mesmo. Você faz esse movimento aqui, olha só. Você vai tirar seu punho duas vezes, ó. Uma, duas. E a câmera, ela é acionada. Novamente. Nossa, também é esquisito, né? Mas, ó, mostrando pra vocês aí, ó. Vou sair aqui da câmera. Ó, calma aí. Olha lá, acionou a câmera. Bacana, né? Apenas fazendo esse movimento. Olha aí, ó. Fazendo novamente, ele inverte, ele gira a câmera, ok? E novamente, olha aí, ó. Vai girando a câmera. Então, essa aqui é a câmera instantânea que eu uso bastante também. Voltando aqui. Opa, volta aqui. Aqui, rotações. Bacana, tá? E pra você utilizar essas funções, basta você ligar essas chavinhas aí que vocês estão vendo aí, tá? Outro que eu utilizo bastante, que eu gosto pra caramba, brother, é a navegação em um toque, brother. Navegue em seu celular usando apenas um botão. Sabe qual botão aqui é? Esse botão aqui embaixo, olha ali, ó. Você dá um toque pra sua direita, ele vai voltar no aplicativo anterior que estava em seu smartphone, que você estava utilizando. Mais um toque, ele volta pro aplicativo que você estava utilizando, ok? Aqui, volta, daí ele tem a opção de, arrastando ele para a esquerda, ele volta, né? É a opção de voltar, volta, aí ó, volta, volta. E se você segurar ele e empurrar ele pra cima, se liga só, olha aí, vai ficar listado aqui todos os aplicativos que você estava utilizando aí no seu smartphone. Bacana, né? Você pode limpar tudo ou pode fechar aí um por um também, se você quiser. Ou abrir o aplicativo que você estava aí também, sem problema nenhum, tá ok? Então, esse eu utilizo bastante. Esse é o que eu mais utilizo e é o que eu mais gosto também, tá? Vamos ver aqui o que mais temos. Vamos lá? Olha só, daí eu tenho também aqui controles de mídia, né? Aqui eu posso usar os botões de volume para trocar a faixa da música quando a tela estiver desligada. Isso é bem legal também. Editor de captura de tela, captura de tela com três dedos. Esse é muito louco, cara. Olha só, você quer capturar a sua tela do seu smartphone aí, você apenas coloca três dedos na tela do seu smartphone, olha só. Três dedos, segura e pronto. Você já tem ali uma captura de tela do seu smartphone que é salva lá na sua galeria. Muito louco, né? Demais, brother. E aqui você já pode, ó, já pode editar aqui sua captura de tela, você pode recortar, pode escrever nela, já pode compartilhar também. Se quiser aí, tem opção. Muito bem, muito bem, muito bem. Voltando aqui, vamos voltar novamente. Então, essas aí são as que eu mais gosto, as funções que eu mais gosto, pessoal. Também tem o modo não perturbe, olha só. Vire o celular para não perturbar. Você apenas vira o celular para baixo, aí ele vai entrar em modo não perturbe. Bastante legal também essa opção, para quem quer, está dormindo lá, né? E está chegando mensagem, mensagem, você dormindo. Você pega o celular e tela para baixo, ele não vai mais se perturbar. Vai entrar em modo não perturbe. Legal. Bacana. Aqui nós temos o modo tela, meu querido, minha querida. Olha só. Clique em modo tela aqui, olha. Tela interativa. Você pode interagir com as notificações que você recebe aí do seu smartphone. É isso mesmo. Ou a tela, quando a tela estiver desligada. Isso. Tela desligada. Por exemplo, você recebe lá uma mensagem do WhatsApp. Você vai ver essa mensagem com a tela desligada. E também você pode responder essa mensagem, mesmo com a tela desligada, sem ter que entrar no aplicativo. Bacana, né? Isso é tela interativa. E tela alerta. A tela ficará ativa enquanto você estiver olhando para a sua tela, ela sempre vai ficar ligada, entendeu? Se você parar de olhar ali, o sensor não vai captar mais seu rostinho dentro ali e ela vai desligar. Então, essa aqui é um recurso bastante legal que a Motorola deixa à disposição para a gente também, né? Tela alerta e tela interativa. Daí aqui nós temos também o Moto Voz, né? Que é bastante conhecido aí, que é como se fosse um assistente de voz igual o Google Assistente. Eu prefiro o Google Assistente do que o Moto Voz. Não vou mostrar ele hoje para vocês. Não, não. Prefiro o Google Assistente. Bom, pessoal. Então é isso aí. Esses recursos a Motorola está trazendo aí nos celulares da linha Moto, né? Para facilitar a sua vida. Existem vários, vários aqui, né? Gostei apenas do que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. E é isso, pessoal. Vou ficando aqui. E espero você amanhã, 11h30, aqui no canal PlayAndroid, com mais dicas para o seu smartphone. Então, até amanhã. Fique com Deus. Sempre. Valeu!